Em julho de 1994, Maurício Duval precisou ter a perna esquerda amputada, por conta das complicações da diabetes, no Hospital dos Servidores do Estado, onde conseguiu uma vaga para internação através de um amigo. Triste, perdeu toda a sua vontade de viver e segundo o médico que o acompanhava, o ator já não fazia mais acompanhamento clínico. E muito debilitado, ele teria que ser submetido a outra amputação da perna direita. Mas entrou em coma antes mesmo da operação, morrendo logo em seguida ainda no pronto-socorro do Hospital do Andaraí, pois não havia vaga no CTI. Maurício morreu com 66 anos, em 7 de setembro de 1994, e foi enterrado no cemitério do Catumbi. O irmão dele, o ator Sérgio Valle, disse que ao ter a perna amputada, Maurício perdeu a vontade de viver. Maurício teve um casal de filhos, Cláudia e Roberto.